E essa é mais minha composição, minha menina Vem do Vaquiro Santô e a equipe tão na mídia, essa aí me divulgou O Vaquiro Santô, o Vaquiro Santô, todo mundo sabe que essa moda já bombou O Vaquiro Santô, o Vaquiro Santô, até na internet as equipes pedem alô O Vaquiro Santô, o Vaquiro Santô, todo mundo sabe que essa moda já bombou O Vaquiro Santô, o Vaquiro Santô, até na internet as equipes pedem alô Moni C10, ou Moral de Jardim Moni C10, ou Moral de Jardim Moni C10, ou Moral de Jardim Já faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Me mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Moni C10, ou Moral de Jardim Já faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Mone C10, ou Moral de Jardim Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Puxa meu preferido, é o homem da sanfona deitar no menino Vai não, ele não vai não O meu cavalo é estranho, o chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, me deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parar Olha que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A luta da dor, vai aí os carvados Hoje tem vaquejada que eu vou pra ganhar Olha que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Bora meu parceiro, é mano, você desde jardim Tá bom, vaqueiro, gente, me churadinho O caridão é estranho, o médio é estranho O grau é estranho, me deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parar Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada é estranho, meu carro é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô, gravador, vai aí os caras Que hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Vem com o vaqueiro abençoado por Deus menino Isso é a pesadinha do vaqueiro Porque a minha alegria é ver poeira no ar Vaquejada em muito pesado Deixar lá o montador Dança de roxo colado e tomar banho do suor Beber cerveja gelada, tira doce no batom Tem corró, aperta o play, abramado, solta o som Iê, 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 riê, o minê, iê, iê, bye-u, vidinha, mais ou menos, é a seu não tr 되는데 E, 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 banhada, o céu o cavalo, aquele começou a vaquejada E, 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 banhada, o vizinho é mais ou menos assim, eu não trago por nada Lembre-me com o CD, gravando tudo ao vivo Mone CD, o Moral de Jardim Quando meu parceiro adenço nas sacolas Gosto mesmo nessa vida que ninguém me faz notar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Saquear em dois pesados de cala, motosão Lançar de rosto, calar de tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tirar doce com o batom Tem forró, aperta o play, casa amada, sol e sol E, 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 banhada, o céu o cavalo, aquele começou a vaquejada E, 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 banhada, o vizinho é mais ou menos assim, eu não trago por nada E, 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 banhada, o céu o cavalo, aquele começou a vaquejada E, 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 banhada, o vizinho é mais ou menos assim, eu não trago por nada Agora meu parceiro Luizinho, fotografias Fotos de qualidade, tem nome menino Olha a pintadinha do raqueiro negro doido O pipoco das vaquejadas Tava pensando em dividir a minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Caraca, bota, esporte, tá nem minha cela Usa tênis da Buda, dizem que estou sem fidelas Mas quando eu penso em vaquejada, ainda é uma boia Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha luz é essa e eu não quero outra Apeta a lua, vento na pista, só no modo caça-luta Manda boi, manda boi, abra a porteira Salgo todo o vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salgo todo o vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Mone Cedês, o Moral de Jardim Bora meu parceiro, Valdemir, nosso motorista bem forte Tava pensando em desistir da minha profissão Caraca o meu quadro e milha por qualquer carrão Caraca, bota, esporte, tá nem minha cela Usa tênis da Buda, dizem que estou sem fidelas Mas quando eu penso em vaquejada, ainda é uma boia Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, salgo todo o vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salgo todo o vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Agora o meu parceiro doido, Zé Grande, tá mais nós, menino Não vai não, ele não vai não Maredão no grude, vai derrubando o vaqueiro, menino Puxa, meu preferido Moni C10, o Moral de Jardim Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gachar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gachar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeitando o pangadão Olha quem chegou, matuto paredão Ei, ei, respeitando o pangadão Matuto vai descendo, tá novinha até o chão Ei, ei, respeitando o pangadão Olha quem chegou, matuto paredão Ei, ei, respeitando o pangadão Matuto vai descendo, tá novinha até o chão Nasci na capital, feia do interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Doido por vaquejada em forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gachar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gachar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeitando o bancadão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeitando o bancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitando o bancadão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeitando o bancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Vai malandra, ele tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, ele tá louca, tu brincando com o bumbum Ah, 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 tu tá perdido Se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, ah, tu, 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 ah, ah E você aguenta Se eu falhar, vou ser ficar até o chão Ah, ah, até o chão E dessa bola do chão Você fica no molhão, eu te perco de jeito Você começa a emblazando, contigo é só taca, taca, taca Dessa bola do chão, você fica no molhão, eu te perco de jeito Você começa a emblazando, contigo é só taca, 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 taca Eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tu, 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 ah, ah Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tu, 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 ah, ah Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tu, 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 ah, ah Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tu, 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 ah Mone C10, o Moral de Jair Bora meu parceiro, me lanta, solta Mas nós juntos e misturamos, linda Você tá pedindo, se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, ah, tum, tum, ah, ah, você aguenta Se eu te olhar, descer, que caia até o chão Ah, ah, ah E dessa bola, gol show, sem fim do malhão, se perde o jeito Você começa a embrazando, contigo é sua taca, taca, taca E dessa bola, gol show, sem fim do malhão, se perde o jeito Você começa a embrazando, contigo é sua taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra E essa louca, tu brincando com o bumbum, ah, ah, tum, tum, ah, ah Vai malandra E essa louca, tu brincando com o bumbum, ah, ah, tum, tum, ah, ah Vai malandra E essa louca, tu brincando com o bumbum, ah, ah, tum, tum, ah, ah Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Paredão do grude, vai divulgando o vaqueiro, menino Temer só o CD gravando tudo ao vivo Fora meu sítio, malhadinha a terra do vaqueiro, menino Puxa, meu preferido É o homem da sanfona deitada, menino Não vai não, ele não vai não O Zé me corredou para o corró na sua casa A gelada tava quente, a fona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda enrocou Quando o Zé puxava o bolo e veio um cara e reclamou O Zé me corredou para o corró na sua casa A gelada tava quente, a fona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda enrocou Quando o Zé puxava o bolo e veio um cara e reclamou Ô Zé, o que é que é isso Zé? Puxa o fone direito Zé Se você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto Rote, 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 você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto O Zé me corredou para o corró na sua casa A gelada tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda enrocou Quando o Zé puxava o bolo e veio um cara e reclamou Ô Zé, o que é que é isso Zé? Puxa o fone direito Zé E você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto Rote, 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 você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto Rote, 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 você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto Rote, 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 você tem que imaginar a sanfona, você é rosa É correto, correto Rote, rote, rote O irmão são CDs gravando tudo ao vivo É pra tocar no baredão E se apesar de andar o vaqueiro Que pouco das vaquejadas que menino Tem que respeitar vagabundo Olha o show, olha o show Moni C10, o Moral de Jardim Você e sua conversa me chama de babão Vou contar pra galera porque tanta humilhação Que vamos pra balada, eu pego a mulherada O sindical novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate desespero E vem com essa conversa de mandar eu pegar gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e teu gelo vai buscar Vai pegar seu gelo, tu vai pegar seu gelo Tô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, tu vai pegar seu gelo E tu com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vai pegar seu gelo, tu vai pegar seu gelo Tô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, tu vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Você e sua conversa me me chamam de babão Eu conto pra galera porque tanta humilhação Se vamos pra balada, eu pego a mulherada Você de carro novo fica só sem fazer nada Aí fica com raiva e bate desespero E vem com essa conversa me mandar eu pegar gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Que eu tô com a mulherada e teu gelo vai buscar Vou pegar seu gelo, vou pegar seu gelo O patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vou pegar seu gelo, vou pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vou pegar seu gelo, vou pegar seu gelo O patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Tu vai pegar o seu gelo, tu vai pegar o seu gelo Eu tô com a mulherada e minha balada eu tô com o parceiro Bora meu parceiro, Luizinho, fotografia, chama nó, menino Lembra, é só ser desgravando tudo ao vivo Isso é a picadinha do vaqueiro, pico, pouco das vaquejadas Bora meu parceiro, gato do palidão Bora meu parceiro, Luciano do palidão Tá mais nóis juntos e misturando A gente morreu na vaquejada Eu derrubando o voo e você na ativantada Cê nada e aplaudei pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Tudo se bate no cavalo alazão Ela deitando vai bater o campeão Batei a senha, coloquei o coi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminho abalançando, bateu a dó rolando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, o juiz me chamando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, bateu a dó rolando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, o juiz me chamando E a gente foi comemorar no caminhão Cá é só, se amando História não é estrado do faridão Mônica e Cedês, o moral de jato A gente se conheceu A vaquejada Eu derrubando o voo e você na ativantada Cê nada e aplaudei pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu derrubando o cavalo a lasa Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bate a senha, o doqueiro foi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminho abalançando, bateu a dó rolando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, o juiz me chamando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, bateu a dó rolando Cá é só, se amando Era o caminho abalançando, o juiz me chamando Cá é só, se amando Agora meu parceiro já fica de arra Agora meu parceiro já quer trabalhar aqui É nosso divulgado oficial Eu tô de Rai Lux, S.W.A. Eu tô de Rai Lux, S.W.A. A Barigueirinha, sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux, S.W.A. A Barigueirinha, sou o rei dos contatos Rodão Aro, 22, as novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão, desce com dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valença Eu vou chegar causando no S.W. promote E a Sofia vai A Valença vai E vai chegando Vai, é no banco de trás E a Sofia vai A Valença vai E vai descendo Vai, é no banco de trás E a Sofia vai A Valença vai E vai chegando Vai, é no banco de trás E a Sofia vai A Valença vai Entre na S.W. ACOLE Counseling Mone C10, o Moral de Jardim 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 Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o uísque e gelo Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o uísque e gelo Eu disse vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Vem falar de vaquejada, porque o valor tá bem O pão sai na carreira e o cavalo a mais de cem E no outro lado tem mulher no camarote Depois seu vaqueiro beijando no seu cangote Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Se fala de vaqueiro, porque eles tem dinheiro Mostra o gato da fazenda dizendo que é tudo desse E a mulherada gosta de cabra enrolando E me pegando carona na garupa do cavalo Eu disse vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Clemens com os CDs gravando tudo ao vivo Bora meu pai, Cacinho do Raimundo Tá com o vaqueiro junto e me furado Vem novinha Moni Cedês, o moral de Jardim O boi tá lá de vaquejada O que eu falo também O boi tá na carreira e o cavalo a mais de cem E no outro lado tem mulher no camarote Depois seu vaqueiro beijado no seu cangote Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Se fala de vaqueiro, tudo ele tem dinheiro Mostra o garra da fazenda dizendo que é tudo Deus E a mulherada gosta de cabrinho ao lado Vive pegando carona na garupa do cavalo Eu disse vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha, vem tomar o estigeiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Legenda Adriana Zanotto